Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então, esse vídeo hoje, vou mostrar essa correria aí no domingo, né? Tem uma promoção aí da Ubi, fizer 80 viagens, ganha 85, depois se fizer mais 20, ganha 150. E vou tentar bater essa meta aí, fazer essa missão aí. Acompanha esse vídeo aí. E pra quem não me conhece, meu nome é Júnior, sou motorista de aplicativo aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí e ative o sininho pra receber novas notificações. Valeu? Fica com a gente aí. Um abraço. Corrida curta e rápida. Corrida curta e rápida. Então galera, nossa missão aí de 80 já foi concluída. Agora, faltando a fazer mais 20 pra ganhar 150. Vamos no foco, vamos no foco. Vou mostrar pra vocês aí. E aí, galera, tá vendo aí, ó? Das 20 já fiz 9, restando 11. Deixa ele... Tá lento, tá lento, tá lento. Aí, tá vendo? Missão atual. 150 a mais, eu concluí 80 aviais. Aí, parabéns. Você ganhou 85 fazendo 60. Então, galera, voltando aqui, ó. Aí. Das 20 já fiz 9. Faltam 11. Vamos pra cima, vamos pra cima. Acompanha aí. Aí, galera, faltam 5, hein? Faltam 5. Vamos que vamos. 5, hein? Isso aí, galera. Isso aí, ó. A primeira foi 10h39 da manhã, tá vendo aí? 10h39. A segunda foi 11h05. 11h39. Tá vendo? Olha aí. Show. Isso aqui, o usuário cancelou. 19h66. Outra aqui, o usuário cancelou. Gostei de reparar, não é bem? A maioria tava turbo. Entendeu? Tem uma promoção aí turbo. Aqui, ó. Agradecer ao usuário já. Deixou 3 reais aqui de caixinha. Show, né? Show de bola. Aí, ó. Corridinha aí. Corridinha boa. Domingo foi abençoado, graças a Deus. Show de bola. Aqui eu cancelei. Pô, cheguei. Fiquei lá esperando, esperando, esperando. Mandei mensagem. E nada da pessoa aparecer. Tive que cancelar, né? Fazer o quê? Deu tempo. Deu tempo, entendeu? Conta aquele reloginho. Tem uns 2 minutos. Depois, mais 3 minutos. Aí aparece lá o botão pra cancelar, entendeu? Aí, ó. Tá vendo aí, ó? Turbo, tá vendo? Turbo. A maioria foi turbo. Foi promoção. Tinha turbo de 6, turbo de 7, entendeu? Show. Show de bola. E as cracudinhas. As cracudinhas era pra fazer, pra bater a... Fazer a missão, entendeu? Eu não podia pegar viagem longa. Tinha que pegar viagem curta. E assim foi o nosso domingo, hein? Terminei 8h50. Show. Show de bola. É, beleza? Passando aqui pra finalizar esse vídeo, entendeu? Esse domingão, árduo. Mas graças a Deus a meta foi alcançada. Consegui fazer... Cumprir as missões. Entendeu? Tinha uma missão... Se eu fizesse 60, ganharei 85. E depois se fizesse mais 20, ganharei 150. Então, graças a Deus a missão foi cumprida. Como vocês podem ver aqui. Entendeu? Passando aí pra vocês aí. Qual foi o valor que eu consegui. Mas foi dolorido. Foi doído. Mas graças a Deus a parte do céu ajudou a gente, né? E conseguimos aí mais essa missão. Esse domingão. Trabalhar, né? Trabalhar sempre. Então... Total, né? Como vocês viram aqui. 693. Foram 245 km rodados. 245 km rodados. Foi uma média de... Foi uma... Abasteci o carro 3 vezes, né? O meu cilindro é de 8. Abasteci o carro 3 vezes. Deu... Deu... Mas eu vou deixar pra vocês aqui. Vou deixar pra vocês aqui o total. Se eu não me engano agora, que eu tô... Um pouquinho cansado, né? Cansado. Mas se eu não me engano, foi 113, 117 reais de combustível. Tá bom, né? Tá bom, tá bom. Então, galera. Então, esse aí foi o vídeo desse domingão aí. Trabalho árduo, mas graças a Deus compensatório. E... Lembrando, né? Vocês... Escreve no canal aí. Compartilha esse vídeo. Ative o sininho aí. Valeu. Um abraço. E até a próxima.